Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, respeitado, idolatrado, melhor versus pior, hoje diferenciado. É o seguinte, meus amores, eu decidi escutar a voz da sabedoria, que no caso são vocês. Vocês sabem que o desejo de vocês é uma ordem neste canal maravilhoso? E vocês me conhecem muito bem, sabem que eu viajo demais e me deram uma ideia genial. Todos nós sabemos que o quadro mais amado deste canal, sem dúvida nenhuma, é o nosso melhor versus pior. Além disso, sem dúvida nenhuma, é o quadro que eu sou mais grata. Porque de fato, muitos de vocês estão aqui por causa dele, muitos de vocês me conheceram por causa dele, e é bizarro porque é a Carol Brasolim do melhor versus pior. Além disso, eu tenho viajado demais, então eu tenho deixado muitos vídeos prontos. Porém, a ideia genial é... Carol, por que você não faz melhor versus pior nos outros estados? Pois bem, hoje eu estou em Santa Catarina e é claro, vou fazer um especial de melhor versus pior, de mais barato versus mais caro, e de coisas inusitadas que eu encontrar por aqui pra vocês. Tcharam! E pra começarmos com tudo, hoje eu vou provar o melhor versus pior hambúrguer de Florianópolis. Então bora lá pro aplicativo pra gente começar. E é o seguinte, meus amores, já digitei hambúrguer. Vamos ver o que temos aqui de delicioso em Florianópolis. Nossa, olha que delícia! Adorei, já adorei. Esse de frango crocante. Nham, 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 nham. Ai, que delícia, meu Deus. Nossa, eu tô com fome, essa é a real. Salmão Filadélfia? Olha, gente, nem sabia que tinha hambúrguer no cocobambu. Ok, então vamos aqui, ordenar por avaliação. E é o seguinte, meus amores, acabei de encontrar a hamburgueria com a melhor avaliação, o melhor hambúrguer de Floripa, que neste caso é 5.0. Inclusive, fiquei chocada, tá? Tinham muitas hamburguerias com 5.0. Isso realmente em São Paulo eu nunca tinha visto, assim, tipo, 5.0, 5.0, 5.0, um em cima do outro. Gostei! Em compensação, o hambúrguer de pior avaliação tinha a avaliação 2.4. É menos da metade do nosso campeão 5.0. Então, assim... Ansiosa. Dei uma pesquisada no estabelecimento de pior avaliação, vi quais os hambúrgueres que eles tinham, e aí fui nos de melhor, porque, como eu comentei com vocês, tinham vários de 5.0. E aí foi mais fácil ainda, porque eu encontrei exatamente os mesmos hambúrgueres, tanto no de pior avaliação, quanto no de melhor avaliação, que é um hambúrguer de bacon com cheddar. E eu amei. E uma informação agora que nunca pode faltar, que são os valores. Choquem! Tá parecendo mais barato versus mais caro isso aqui. Por quê? O hambúrguer, na melhor avaliação, custou R$45,40. Já o hambúrguer, na pior avaliação, custou R$22,90. Ou seja, também temos uma diferença grande nos preços. Como eu não estou em Florianópolis, eu já pedi pra entregar em um local, e vão trazer pra mim. Olha tudo que eu não faço por este canal maravilhoso. Vou fazer isso todos os dias, pra conseguir gravar várias coisas pra vocês, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Por quê? Porque vocês vão deixar o like, né? 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 É. Acho bom. Comentem então quais alimentos que vocês querem ver aqui no canal. Melhor versus pior. Mais barato versus mais caro. E se você for de Santa Catarina, me conta aí umas comidas inusitadas que eu possa trazer aqui pro canal. Fechou? Ah, não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que tá tendo vídeo domingo, terças e quintas. Muitas guloseimas, muitas coisas gostosas. Então, se inscreve aqui e ativa o sininho. Tcharam! Eles acabaram de chegar. Aparentemente, eles são bem diferentes. Esse aqui é o hambúrguer de pior avaliação. Eu adorei que ele é tipo num pão francês, olha. Achei demais. E ele tipo assim. Tem muito bacon e muito cheddar. Olha isso, gente. Chocada com a quantidade de cheddar e bacon que tem. Eu mesma adorei. Não achei ruim, não. E este é o hambúrguer de melhor avaliação. Ele é bem mais discreto, né? No quesito cheddar e bacon. Mas... Hum... Nossa, tá com cara de ser bem bom. E o pão dele é completamente diferente do outro. Ele é bem mais fofinho. Bom, vamos provar, porque realmente temos uma diferença grande aqui, aparentemente. Mas enfim, meus amores, vamos ao que interessa, que é provar estes hambúrgueres. Que eu tô curiosa, porque às vezes menos é mais. Mas às vezes mais é mais mesmo. Porque assim, eu achei muito delicioso a cara disso. Apesar do cheddar estar meio laranjão, assim, sabe? Aquele... Fuuu! Esse aqui já tá uma cor mais... Mais cheddar de... De... De hambúrguer mesmo. Nossa. Água na boca, água na boca. Vamos lá. Vou começar com o de pior avaliação. Aqui está ele. Já mostrei pra vocês. Que ele é cheiaço. Pesado também. Nossa. Mantenha a saliva aí, porque aqui não tô dando. Nossa. Super cremoso. Esse cheddar, né? Tem muito cheddar. Então ele tá muito cremoso. Ele tem uma cebola caramelizada aqui. E vou mostrar de pertinho pra vocês. Eu fiz um cenário aqui, né? Eu dei uma... Tentei. Tentei. Não ficou dos melhores, porque eu tô muito longe. Mas, reparem na grossura desse hambúrguer. É realmente muito... Caiu! Enfim. Muito grosso o hambúrguer. Realmente tem muita carne aqui. E tem muito bacon. Então o bacon acaba que ele predomina absurdamente. Muito mais do hambúrguer em si. Que a cebolinha, que tudo. Mas, eu também pedi um hambúrguer de bacon com cheddar. Então, se o cheddar e o bacon não predominassem, não faria sentido. Olha, vou falar que eu gostei, tá? A gente olha pra mim das tiras de bacon que tem nesse negócio. Chocada. Hum! Não achei bom. Bem cremoso e bem saboroso. Só o pão que eu não... Achei que eu ia gostar mais. Achei ele meio borrachudo, assim, sabe? Quando você morre, você fica tipo... Ah! Assim. Mais um amorzinho aqui, né? Hum! Hum! Muito bom! Agora, vamos para o de melhor avaliação. Como eu comentei pra vocês, eles realmente... Eles têm um pão muito diferente. A quantidade dos ingredientes, aparentemente, muito diferente também. Mas, o que nos importa é o sabor. Então, vamos provar. Olha, ele tá... Tem bastante coisa aqui dentro também. Ele só não apresenta tanto, eu acho, por causa do pão, que é aquele pão mais fofinho. Então, ele meio que fecha tudo o que tem aqui dentro. Nossa, tem muita coisa aqui também. Hum! 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 Nossa! Muito bom! Nossa, ele tem um gosto de carne feito na brasa, assim. Nossa! Que delícia! Hum! Muito bom! Porém, é exatamente o que eu falei. Eu pedi um hambúrguer de bacon com cheddar. Nesse, eu sinto muito mais o hambúrguer do meio. O sabor, tanto que eu até falei que parece que ele é feito na brasa. Ele tem um sabor de carne, tipo, churrasco, assim. Porém, bacon e cheddar, eu realmente não senti e também não vi, sabe? Falta, talvez, o cremoso, assim, do cheddar, que no outro tem demais. Hum! Ah! Uhum! Aqui também temos, ó, um hambúrguer muito grosso. Ele realmente tá perfeito. Tá no ponto perfeito, tá com um sabor realmente maravilhoso. Porém, o que eu falei de cremoso, acho que dá até pra entender. Falta, sabe? A cremosidade, tipo, do cheddar ou de algum molho, alguma coisa assim. Eu, particularmente, gosto do sanduíche com um pouco de... Ou um requeijão. Ou alguma coisa que dê uma liga. Não fique só o pão, a carne, que são duas coisas que são secas. O bacon também é seco. Então, tipo, na minha opinião, faltou um cheddar exagerado, talvez. Ou um molho da casa. Conclusão. Sinceramente, na minha opinião, frente a todos os hambúrgueres que eu já provei na minha vida, eu não encontrei o melhor hambúrguer de Florianópolis. Isso é um fato. Assim, o melhor, ele é realmente muito bom, ele é muito saboroso, mas pra mim ele faltou. E o pior, por mais que ele seja o pior, eu achei ele muito melhor do que o melhor, sabe? Tipo assim. Porém, ele ainda não é o hambúrguer perfeito pra mim, sabe? Eu achei ele saboroso, achei ele gostoso, achei uma quantidade ótima de ingredientes, né? Pelo que eu pedi. Porém, não é o melhor hambúrguer que eu já comi. E com certeza não é o melhor hambúrguer de Florianópolis. Mas, vamos ler as avaliações pra gente entender o porquê este foi o melhor avaliado e o porquê que este foi o pior avaliado. Melhor. Joana, 5 estrelas. Sem sombra de dúvidas, o melhor hambúrguer de Floripa. Eu e minha família somos apaixonados. Pode ser que eu também pedi o errado, né? Talvez um cheeseburger seja melhor. Não sei. Esse eu, particularmente, não amei, não. Marlon, 5 estrelas. Que hambúrguer perfeito. O pão super diferente, super saboroso. Sem contar o molho e todos os ingredientes super frescos. Então, na minha opinião, faltou o famoso molho. Que no meu não veio, assim. Mas o pão, realmente, olha... Dá vontade de dormir em cima dele. Tipo um travesseirinho, assim. Bem fofinho. Luiz e 5 estrelas. Apaixonada nesse hambúrguer. Qualidade impecável e sem gordura. Amei. Realmente tem pouca gordura. Assim, o hambúrguer em si tá perfeito. Ele tem um gostinho de brasa, assim. Ele tem um gostinho de churrasco. E isso, realmente, é difícil a gente encontrar em hambúrguer. Amei. Porém, pra mim, faltou uma liga. No meio do pão, que é uma delícia. E do hambúrguer, que também é uma delícia. Pior avaliação. Yasmin, uma estrela. Hambúrguer péssimo. Não recomendo. Veio todo molhado e super gorduroso. Por mais que ele tenha muito bacon, muito cheddar, eu não achei ele gorduroso. Realmente, com relação a isso, não tenho nada a reclamar. E veio todo molhado também, não. Ele veio super sequinho, ó. Sequíssimo. Márcia, uma estrela. Decepção. Pão veio duro. Parece até que é de três dias atrás. Isso eu comentei com vocês. Realmente, eu achei ele... Aquele pão que você tem que dar uma... Sabe? Uma puxada, assim. Eu, particularmente, prefiro ele mais fofinho. É, concordo. Marcos, uma estrela. Hambúrguer gorduroso e duro. Molhos ruins. Não gostei. Adorei o molho. Hambúrguer gorduroso. Não achei. E duro, eu concordo no pão. O hambúrguer, não. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem muito quais os alimentos que vocês querem. Melhor versus pior. Barato versus caro. Aqui de Santa Catarina. Que eu vou fazer todinhos pra vocês. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.